Oi gente, continuando o nosso curso de introdução ao coaching, nesta videoaula de número 10, nós trataremos do tema análise de competência, através da ferramenta de coaching chamada avaliação por competência. Segundo os autores, gente, ela é altamente eficaz. Essa ferramenta é utilizada por diversos tipos de organizações. Seu principal objetivo é contribuir, é colaborar para aumento da performance dos colaboradores. De que forma? Ajudando-lhes a desenvolver novas habilidades e aprimorando as habilidades que os mesmos já possuem. Ok? Continuando, gente, nós precisamos entender o que é competência. Competência, na verdade, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o indivíduo possui e que determinarão se o mesmo terá uma performance de excelência ou não. E aí, vamos saber o que é conhecimento, o que é habilidade e o que é atitude. Conhecimento, gente, está ligado ao saber. Nós sabemos ligar um carro, sabemos que precisamos soltar a embreagem vagarosamente e que o volante é necessário para fazer as curvas. Ok? A habilidade, ela tem relação com o saber fazer. Trata-se de conseguir colocar o conhecimento em prática. Ou seja, não basta apenas saber. É importante saber fazer. Então, a pessoa sabe ligar o carro, mas precisa de habilidade para articular os movimentos de maneira a fazer o veículo se movimentar sem morrer. E, por fim, compondo o que os autores chamam de competência, nós temos a atitude. Segundo eles, olha, a atitude está relacionada à vontade de fazer. Ou seja, a pessoa quer dirigir um carro mesmo diante de todas as chateações que isso implica, como achar uma vaga, pagar pelo combustível e ficar parado no trânsito. Ok? Então, esse conjunto de conhecimento, habilidade e atitude nós chamamos de competência. Seguindo, então, olha, um colaborador que possui as três esferas juntas, conhecimento, habilidade e atitude, significa que é competente para desempenhar plenamente suas atividades. Ok? Então, a partir do conhecimento, habilidade e atitude, também é possível entender que a avaliação por competência faz uma análise das competências técnicas adquiridas por um profissional e também das competências comportamentais. Ok? Gente, essas três esferas ligadas à competência, segundo os autores, são essenciais para que todo tipo de colaborador se destaque na área em que atua. Tá certo? Sendo essa ferramenta análise de competência, ela é importante também porque avalia a performance profissional com a finalidade de implementar melhorias e determinar ações para desenvolvimento do conhecimento e das habilidades. Para que tudo isso? Para que contribuam com o desempenho de excelência por parte do colaborador. Ok? Segundo os autores ainda, a análise de competência é um modelo de avaliação extraordinário. Por quê? Porque ele colabora com o processo de autoconhecimento profissional. Certo? Ele traz clareza tanto para o indivíduo como para a empresa sobre suas melhores competências, as que ajudam a organização e o profissional a crescerem, a se desenvolverem. Tá certo, gente? Então, além das que precisam ser desenvolvidas ou aprimoradas. Olha só, ele estimula também novos conhecimentos que fortalecem os já existentes. Ok? Com base no que consideramos a respeito da análise de competência, a partir de agora nós entenderemos como fazer, como implantar a análise de competência. Os autores nos trazem duas etapas básicas a seguirmos. A primeira é o mapeamento das competências e a segunda é o levantamento do perfil. Então, vamos para a primeira. Essencialmente, segundo eles, há três tipos de competências. As três competências que eles nos trazem são as competências técnicas, conceituais e interpessoais. As técnicas são o conhecimento específico que o colaborador possui para performance de excelência na área em que atua. O cara precisa entender do que está fazendo. Ok? A segunda competência são as competências conceituais. O conhecimento que o colaborador possui, o domínio dos conceitos e das metodologias que são aplicados no dia a dia para boa execução técnica das demandas do trabalho, propriamente dito. Ok? E a terceira competência interpessoal tem a ver com a inter-relação entre os colaboradores, onde se destaca a comunicação e a interação entre eles para um bom trabalho em equipe. Mas também destaca-se, nesse contexto das competências interpessoais, as atitudes e os valores pessoais. Porque isso, gente, pautam os comportamentos dos colaboradores no dia a dia. Então, essencialmente, a primeira etapa é isso. Ok? Já a segunda etapa, que é o levantamento do perfil, gente, é essencial para compreender quais as competências que cada colaborador tem e quais estão em sintonia com o que a organização precisa. Ok? Então, nesta parte do processo, é essencial saber, segundo os autores, que certas competências têm mais importância na atuação de um profissional, de um colaborador, conforme as atividades que ele desempenha. Ok? Assim, o que se espera é que o colaborador tenha grande domínio sobre essas mesmas competências para uma performance de excelência em sua rotina de trabalho. É o que é, gente? Espero ter sido claro aí nas colocações e, por enquanto, é isso. Valeu e obrigado. Até mais. Tchau.